Essa é a lamanda amarela, é muito bonita, né? Amarelo ouro, é muito bonita essa planta, viu? Ela floresce o ano todo, né? Mais assim na primavera e no outono, né? As sementes são numerosas, né? Dentro de um fruto do tipo de cápsula, né? Ela é cultivada para fazer arco, assim, a entrada de chacra, casa, jardim, né? Junta pilares, né? E para cobrir até topo de muros, né? Toda planta tem um latex venenoso, como muitas plantas dessa família, né? Que pode causar dermatite por contato na pele, né? É, tem que ter cuidado, porque ela é, nesse ponto ela é, ela é bem tóxica, né? E quando for lidar com ela, coloca uma luva, né? A lamanda amarela é usada para tratar sarna. Ela é, e para provocar vômito também, né? Ela é purgativa em doses mínimas. Tomar cuidado, né? Se for usar isso aí. Pesquisa no Google. Como a lamanda tem propriedades e princípios tóxicos e venenosos, né? Descobriu-se que é muito eficácia no combate à praga de jardim, né? Como coxonilha, furgões, né? Faz-se um chá das folhas picadas com água quase fervendo, né? Esperar esfriar e com coar, né? E com um borrifador, borrifar as plantas atacadas, né? Não usa recipiente de uso alimentar da casa da gente, né? E colocar luvas na hora de cortar as folhas e esperar um dia sem sol ou após o entardecer, né? Essa plantinha multiplica-se facilmente por estarquia. Não precisa plantar por semente, não. Faz por estarquia. Mas semente também dá certo, né? É muito bonita essa planta, viu? Quem tem criança é meio perigoso, né? Criança, cachorrinho novo, gatinho novo, isso é meio perigoso, né? Mas é bonita essa planta, viu? É um espetáculo de planta, né? Bom, vamos ficando por aqui. Inscreve no canal. Falou, beleza? Clica no sininho aí. Alô, alô, Realinho. A mangueira faturou esse ano.